Você sabe o que é um cabaré? Olha, cabaré pode ser muita coisa. Pode ser uma expressão para designar bagunça, para designar zona, pode ser um lugar em que acontece todo tipo de lascivia, erotismo, onde as pessoas são felizes, ou pode ser um musical. Em cabaré, em cartaz aqui, no 033 Kuk Tok, tudo, olha, eu digo, tudo se une para contar a história de Sally Bowles, uma prostituta que sempre vê o lado bom da vida, porque antes de mais nada ela é uma artista. O espetáculo é dirigido por Kleber Montanheiro e estrelado por Fabi Bang, Icaro Silva, Ana Toledo, André Torfato. Olha, é um grupo imenso. Todos grandes profissionais. Spin, só. E aí, eu acho que o cabaré é um tipo de espetáculo, né, que dialoga muito com a minha pesquisa no sentido do teatro de variedades, dos números musicais, da profundidade dos temas. Eu acho que é uma dramaturgia muito boa. Ele fala de relações, ele fala de ilusões, ele fala de aqueles sonhos que não são, que eles não conseguem se concretizar, né, e com muitas camadas entre as personagens, as personagens são muito boas, são muito bem divididas. Então, acabou que, num certo momento ali da minha vida, eu falei, um dia eu quero dirigir o cabaré. Um segredo, eu juro, eu prometo que eu guardo pra você. Eu topei muito pelo cabaré, eu topei muito pelo ícone que esse musical é, e foi ótimo. Confirmar que o personagem, ele tem essa mesma iconicidade, assim, o personagem é tão interessante quanto a obra. Cliff é um... ele é um estrangeiro dentro da história, né, enfim, ele é um americano que tá em Berlim, e ele também não faz... ele não é um artista, né, então, tudo que brilha no cabaré, acho que assim como aos olhos do público, brilha aos olhos do Cliff também, né. Achei a moça mais linda que há, na cidade mais bela que há. Que me motivou, que me empurrou, que me incentivou nesse trabalho. Primeiro que esse trabalho chegou em mim através de um convite. Então, todo trabalho que chega através de um convite, ele já tem um carinho especial, principalmente se tratando de cabaré, principalmente se tratando de Sally Fox. A Sally, apesar dela ser, é... como uma prostituta, dela viver dentro de um... de um portício, de um cabaré, apesar disso conectar ela muito com a realidade, ela não tá conectada com a vida real. Ela não quer se conectar com a vida real. Entende? Ela tá sempre no lugar da ilusão. Ela tá sempre projetando, ela tá sempre sonhando. Ela não quer se conectar ao mundo real, porque a realidade é difícil, né, de ser encarada. O que será do meu futuro de ser estada? Eu acho que as pessoas ficam curiosas, assim, né, por essa configuração, pra entender essa configuração. Quando chega aqui e quando elas veem o que é, acho que elas ficam um pouco mais tímidas, mais retraídas, mas durante a peça, né, acho que no decorrer da peça, elas vão entendendo e vão abraçando isso também. O teatro não acontece em cima do palco, não acontece na plateia. O teatro acontece entre esses dois lugares, né. O teatro acontece num lugar invisível e misterioso, e é esse o grande barato. Bom, queria convidar todos que estão aí me vendo pra assistir o espetáculo Cabaré, o musical Cabaré, KidGash Club, que está em cartaz no 033 Rooftop, de sexta a domingo até o dia 12 de maio. Então venham, venham se deliciar com esse musical que é incrível, emocionante, engraçado, e vai fazer você pensar muita coisa. A CIDADE NO BRASIL